Proibidão do Faustão, revista, detalha, nomes vetados no programa de Fausto Silva, na Band e também na Globo. Mas antes, pessoal, ajuda aqui o nosso trabalho, apoia o nosso trabalho, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like porque é muito importante a sua participação aqui para o nosso trabalho crescer e evoluir. No YouTube. Seguinte, pessoal, bom, aqui a gente comenta o noticiário da mídia e, é claro, eu falo daqui, quero ouvir vocês falando daí. Olha, o encontro deu uma acalmada, não é? Mas no Faustão, essa reta final de Faustão da Band, muitas notícias vindo à tona. A gente já comentou duas entrevistas bombásticas na coluna de Valmir Moratelli na revista Veja e Valmir Moratelli esta semana trouxe uma lista de proibidos, vetados, digamos assim, no programa de Faustão na Band e também na época do Domingão. E a gente vai comentar sobre isso a partir de agora. A matéria está aí já para vocês verem, não é? Lembrando que todos os links que eu comento estão aqui no campo de descrição e depois do vídeo você pode ler com calma. Exclusivo, a lista de artistas proibidos no programa de Faustão, o que chama muito a atenção, gente. Leiam a matéria que é muito interessante, a gente vai comentar aqui os destaques desta matéria. O que chama a atenção é que tinha gente da Band. Curiosíssimo, né? Já tinha saído essa coisa da produção do Faustão falando em off para o próprio Valmir Moratelli que o Faustão estava numa espécie de estrelada, corredor evacuado, camarim isolado. Não ia aos programas da Band, eu citei aqui, não fez o Masterchef, não fez o Melhor da Tarde, não fez nenhum programa. Ele não fazia muito na Globo? Não, uma vez ou outra fez Ana Maria Braga, se eu não me engano, acho que fez uma vez no Jô, se eu não estiver enganado. Mas uma vez ou outra participava de algo, não é? E na Band nada, nada vezes nada. Acho que o único momento foi uma entrevista para o canal do Filho do Zico. Vamos falar alguns da galera ali da Band, alguns nomes que estavam vetados, segundo as fontes da coluna de Valmir Moratelli, revelaram. Um deles era o Zeca Camargo, realmente um grande nome da Band, nunca foi ao programa do Faustão e era um nome da Globo, um nome de peso, nunca esteve lá. A revista até conta, um bastidor que eu acho até bem delicado a respeito do Faustão, parece que não curtia muito o Zeca Camargo. Então clica aí no link depois para vocês ficarem por dentro. Parece que não são amigos mesmo e não foi convidado e não será. Curioso que muitas vezes o Domingão do Faustão passava a bola para o Fantástico, que era apresentado pelo Zeca Camargo. Outro nome é a Renata Fan, que não teve o tal do arquivo confidencial para ela. Ela, que é um dos grandes nomes da Band, dava mais audiência que o Faustão na Band, diga-se de passagem, horário com menos público que o Faustão na Band. Mas também não foi homenageada, também não era um nome que, segundo as fontes que trabalham lá na produção do Faustão, passaram para o Valmir Moratelli, na coluna dele, que não era convidada para ir no programa, era vetada pelo apresentador. Outro nome também que não era vetado e esse nome me chamou, aliás, outro nome que era vetado e esse me chamou muito a atenção, pelo motivo. Era o Eric Jacquin. Os motivos, na verdade. Parece que, segundo a fonte revelou lá para o Valmir, primeiro porque o Jacquin tem o sotaque, segundo o entendimento do Faustão, que não dava para entender. Eu consigo entender o Jacquin, consigo entender melhor que o Claude lá da Globo, que graças a Deus, se Deus quiser, não vai voltar àquele programa, porque era ruim, mestre do sabor. E a outra situação, parece que o Faustão tinha o entendimento que ninguém conhecia o Jacquin. Eu até fiquei lendo a matéria, falam também sobre a pequena Lou, que ele convidou a pequena Lou porque lê uma reportagem no jornal. E qual foi o outro fator? Ele também, Felipe Neto, Felipe Neto também. Parecia um Faustão meio analógico, meio fora da realidade. É essa impressão que eu fiquei com esse detalhe, com essa reportagem que a gente estava comentando da revista Veja, que eu volto a dizer que vocês devem ler, está aqui embaixo no campo de descrição. Então, Jacquin era outro nome da Band vetado. E este eu achei o mais delicado possível do que eu li na matéria, que era a Cátia Fonseca. Aí muita gente vai perguntar, Eduardo, mas a Cátia foi ao programa. Foi, duas vezes. Segunda vez já contou, foi, porque o Faustão atendeu a um pedido da direção da Band que queria divulgar o Melhor da Tarde, que é um programa com boa aceitação comercial, inclusive, lá na Band. E a Cátia foi. E a matéria conta, é uma coisa que eu achei tão delicada, como se o Faustão achasse a Cátia cafona. Eu quero acreditar que isso seja mais fofoca do que realidade. Porque a primeira coisa, ela não é cafona. E segundo, Faustão, gente, nessa altura da vida, 2023, falar de cafona, não dá, né? Usa umas roupas para mim de gosto duvidoso. Eu não acho. Pode ser caras. Mas porque a cara é bonita e pode ser boa, de qualidade, de tecido, de marca, né? Enfim. Não entendi essa. Eu tenho algumas críticas à Cátia. Às vezes, uma coisa que eu acho péssimo que ela faz no programa dela é repercutir notas de jornalistas e ficar assim, ah, mas será que foi assim? Mas será que foi assim que aconteceu? Por que aconteceu? Eu acho assim, se você tem dúvida, não pega a nota. A cafona, a moça, não é, não, gente. Inclusive, tem uma marca de roupas que investe nela, né? Então, acho que a Cátia... Essa história, eu quero acreditar que é fofoca. Mas disse que o Faustão só mandou ela ir lá por conta do pedido da direção da Band. E na Globo, o Seu Luquete, que não está deixando pedra sob pedra, né? Nessa história aí, também tinham vetados lá na Globo, né? O Rapa e Racionais MCs também eram vetados, mas na época do Domingão do Faustão, tá, gente? Eram vetados. O Cerrado também, outra coisa que eu achei delicadíssima, assim como falou da Cátia, que supostamente, na visão do Faustão, seria a cafona, do Marcelo, parece que era questão de hálito, né? Leia a matéria, gente. Não entendi absolutamente nada, né? E o Miguel Falabella também era, porque parece que tinha uma relação com o Gugu e eles eram rivais, o Gugu e Faustão, lá nos anos 90, 2000. Detalhe que, como a gente está falando de Gugu e Faustão anos depois, né? Mas o Miguel depois parece que foi liberado, depois que o Faustão deixou de ser rival do Gugu, quando o Gugu deixou os domingos, aí ele passou a ser jurado lá no show dos famosos. Está aí, portanto, a matéria. Eu achei uma lista curiosa, mas algumas coisas... Eu quero acreditar que não é possível, né? Principalmente a questão da Cátia Fonseca, que eu achei um pouco pesada. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa a sua opinião, leia a matéria e comenta aqui com a gente porque é importante para o nosso conteúdo, tá certo? Eu te encontro numa próxima. Fique ligado. Se inscreve aqui para você receber a notificação. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.